Aí pessoal, o sol nascendo Ali embaixo lá, aqui o rio Paranapanema E aqui as pitaia A gente fincou os palanquinhos tratados Estamos colocando esterco Para preparar a cova que a gente vai plantar muda nova, mais produtiva Para substituir aquelas que não produzem tanto Porque tem variedade que produz bem mais que as outras Então a gente já tem alguns palanquinhos que estavam fincados Fincamos mais alguns E vamos ir substituindo As mudas já estão prontas Para a hora que for plantar E aí o serviço aqui é podar essas mudas que estão em volta Colocar o esterco Depois a gente vai preparar a cova Incorporar esse esterco na terra Para plantar e aí vai ser conduzida a pitaia nesses palanquinhos Aí pessoal, o serviço que tinha que fazer aqui hoje Eu já terminei Agora o serviço vai ser Picar esses capim que está arcado para cá no meio do caminho Com a nossa amiga foice aqui Até varar lá Minuto de serviço Está tudo picado O que tinha que picar é enleirado assim Aí pessoal, finalizei o serviço aqui Hoje Amarrando Os brotos novos de pitaia da Costa Rica Que nós plantou E tirando os brotos Dessas mais velhas E agora voltar para casa E agora cuidar dos bichos Gente, já cheguei do serviço Já estou em casa Já estou cuidando das galinhas Já almocei Aqui já tratei das galinhas Coloquei água Essa turma aqui estava com sede E já estou recolhendo os ovos Então aqui já temos um ovo dessa baia Da baia do Delegama E as outras ali estão bebendo água Os Bramadark, pessoal Eu troquei eles de baia Não sei se eu já tinha mostrado Estão nessa baia aqui agora E Já iniciaram postura Tem vários ovos deles lá Delas, né? No caso E eu vou pôr na chocadeira Para fazer teste de fertilidade E já tem mais um aqui também As polonesas pretas de topete branco Pessoal, eu troquei elas de baia Tem uma botando Olha o ovo aqui O galo é certeza que ele vai me atacar Mas até agora Ainda não tive sorte com eles Eu coloquei alguns ovos para se chocar Estão galado Mas morreu o embrião dentro do ovo Logo no começo Acho que com a semana Morreu acho que dois embriões E outros três ovos Morreu o pintinho dentro do ovo Antes de nascer O incrível que nessa remessa Que nasceu Nasceram todos Menos os dois pretos De topete branco E um acho que do Do projeto de brama Barrado dourado Nessa baia pessoal Eu trouxe os bramas As buff Com o galo Barrado E elas estão choca Eu estou quase trocando de baia de novo Colocar elas na baia Onde está as sedosas Para ver as sedosas para cá E aí eu tiro o ninho Para sair do choco Aqui estão as polonesas Camursa O galo E as quatro galinhas Aqui nasceram Vários pintinhos já delas E teve uns ovos por último Que não estavam galados Eu já fiz pó de gêndrica Não sei se eu vou ter que fazer Mais alguma coisa Ou se simplesmente Foi alguma coincidência Que deu certo De tirar três Acho que três ovos Que não estavam galados Porque já tem vários pintinhos Tem franguinhos já Inclusive foi das primeiras raças Que começou até ovo galado Na temporada Eu vou mostrar Vou mostrar os pintinhos Os franguinhos Tudo nesse vídeo As legornes chegaram Acho que cinco galinhas botando Agora só tem uma ou duas Olha os porquinhos dando trabalho Lá brigando Eita os porcos Aí as As legornes Tem um ovo aqui também E eu vou mostrar As sedosas também Aí pessoal Aqui estão as franguinhas Combatente Esse Cinza bem escuro É um macho Que eu falei dele No último vídeo Eu vou ficar com ele Não vou vender não Decidi E as três franguinhas Tem duas Que não está aparecendo Tanto Essas duas de trás Mas elas vão ter Barbinha também E a outra É uma Quase um azul Um dourado Laceado de azul E é bem barbuda Fica bem Pezinho Do jeito que eu queria Que fosse Aqui estão os mini coxinhos Eu fiz um vídeo Falando sobre eles Vou fazer outro vídeo Explicando melhor Mas está aqui Já tratei deles Da outra baia também Aqui a baia nova Que eu fiz Com a galinha De ovo verde Genética lá do Chile Sura de topete Pena no pé Está com o galo Pescoço pelado E a outra Perna curta É Ela é tipo Uma meia perna Mais ou menos Que eu troquei Com a mini garnizé E vamos ver O que vai sair dela Também com esse galo Aí pessoal Aqui estão Uns franguinhos Maiores Tem uns frangos Bem bonitos Aparentemente A maioria é macho A gente tem um barbudo Esse tipo Um mil flores Aqui Que é da É filho do galo Carijó dourado Com a belinda Que é a mil flores Aquele outro tipo Um mil flores Barrado ali também Uma cor diferente Esse Que eu achava Que era um surinho Mas não é Parece que é uma fêmea Aí a gente tem A sedozinha splash Tem uma outra Sedozinha dourada Aqui Tem uma sedozinha Pint Tem o pescoço Pelado suro Esse É suro Não tem peninha Na cauda Aqui tem outro Pescoço pelado suro Aquele Parece que tem Uma peninha falsa Tem uma polonesa No meio Que eu acredito Que seja uma fêmea Mas eu estou achando Que a maioria aqui É tudo macho Dos caipiras É Como que vai ser Esse lote aqui As sedosas Eu vou tirar Uma recria Bem grande Porque eu quero Fazer uma baia De perdiz Uma baia Das dourado Que eu chamo De dourado Nem sei se é o nome Correto da cor Uma baia De preto Uma baia De pait Talvez uma baia De splash Então eu vou deixar Um lote grande De sedosas crescerem E depois vou selecionar As de topete maior E também por cor Aqui os caipiras O que for macho Provavelmente vai Para abate Ou eu posso vender Como reprodutor Porque esse aqui mesmo Eu estava achando Que é uma fêmea Agora já está parecendo Que é macho Não sei É suro Grande Daria um bom reprodutor Esse barbudo aqui também Daria um bom reprodutor Esse Se for macho Também daria um bom reprodutor Então pode ser que eu venda Para a pessoa criar E deixar para reprodutor Talvez não precise ir Para abate O que eu estou pensando Em fazer O que eu queria De eu tirar O pescoço O polaco O suro Então esse aqui Seria o melhor Porque ele é bem Surinho mesmo Certinho Então esse Seria um reprodutor Que eu vou ficar Se Deus quiser Mas a gente também Tem esse Parece que ele tem Uma peninha falsa Só que o que eu estou pensando Ele vai ser Uma cor mais alterada Por perdiz O caboclo Então eu estava pensando Em selecionar os dois E montar uma baia Para os dois Então seriam os dois Reprodutores Dos caipiras Novos Aí Tem esse outro surinho Parece que é fêmea Tem hora que parece Que é macho Não tenho certeza ainda Mas está aí Como eu falei Como eu quero aumentar Os caipiras Selecionar modelados Eu vou ter que deixar Bastante frango crescer Para ver o que vai sair No caso das Das sedosas também Que daí eu quero Formar baia e tal Mas aí Agora eu vou mostrar Os outros Aí pessoal Tem essa outra Turminha aqui Tem uma polonesinha Parece que é um macho Tem um pescoço pelado Ali parece que é um macho Mas esse tem rabo Provavelmente eu vou vender Não vou ficar Tem um mini garnizé Fizadinho Outro mini garnizé Ali O mini garnizé Parece que tem três casais Esses provavelmente Eu vou vender Os mini garnizés Não vou ficar Aí aqui tem caipira Tem bastante sedosas Acho que tem 22 sedosinhas Aqui o que eu preciso fazer Como eu quero deixar crescer Não vou vender Eu vou ter que arrumar Uma baia maior Para pôr eles A lâmpada queimou Já faz dias Que eu não acendo a lâmpada Não fez muita diferença Só tem um Esse sedozinho aqui do canto Esse perdizinho Topete de osso Parece que ele está Meio tristinho Eu coloquei Já dei remédio para ele Vamos ver o que vai acontecer Mas aqui tem Topete de osso Pint Tem os primeiros Filhos do delegado Que não saíram frisados O cara ficaria de vijola Tem esse aqui Que eu queria tirar Dessa genética Os caipira pelado E saiu um Filho do barão Com a Eu acho que esse é Irmão daqueles mil flores Do barão Com a belinda Esse vai ser bem pititico Olha esse pretinho Que coisa mais linda Que é Então tem bastante Bicho bonito Tem legorninho Aqui nesse lote também Então vai seguir O mesmo Feitio daquela baia Eu vou selecionar Alguns As sedosas Como eu falei Para formar baia De cores diferentes Caipira O que sair Na monelagem Que eu quiser Vou ficar O restante Vou vender Para abate também Que eu quero tirar Aves para abate Mas nada impede De eu vender Para reprodutor Então está aí O outro lote O segundo lote O lote do meio Digamos assim Ou O segundo Não é o do meio Porque tem mais dois Está junto lá Que eu vou mostrar agora Então pessoal Aqui tem mais dois lotes Que estão junto Tem alguns caipiras ali Tem bastante Brahma Light Inclusive Eu vendi oito Desses Brahma Light Vai ser entregue amanhã Então aqui tem bastante caipira Se eu não me engano Tem vinte e nove caipira aqui Aqui ó Tem Brahma Light Tem do Brahma Esse ó Do projeto do Brahma Barrado Dourado Tem vários poloneses também Tem dois mini coxinhas Então aqui tem bastante Quintinho também Aqui como eu falei São dois lotes Tem o lote mais novinho Que nasceu agora Esses dias Está ali Aquela turminha dali E tem um lote maiorzinho Aqui tem um pintinho Bem diferente Que eu vou fazer suspense Eu não vou mostrar ele não Vou esperar ele estar Grande e forte Para mostrar Mas ele saiu De uma característica Que eu estava buscando bastante Vou deixar um mistério aí Quem quiser ver Vai ter que se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo Para ver o que eu estou falando Então aí mais outro lote Como eu falei Aqui vai sair frango para bate Vai sair matriz Vai sair reprodutor Posso vender Para matriz reprodutor também Os filhos da Belinda Com o Barão Estão saindo muito bonito Esse aqui é outro Então tem bastante Pintinho bonito aí Esse é o pinteiro improvisado Que aí eu fiz Coloquei telinha só de um lado Fechei as paredes na lateral Porque estava bem frio Ali saiu um frisado Filho do dolegado Então é bem grande Esse pinteiro Dá para pôr bastante pintinho Olha lá Aqui está o comedouro deles Aqui a portinha Que eu fiz improvisada Aí pessoal Aqui essa é a nova baia Dessas sedosas O galinho preto A splash Uma pretinha Dourado e a pint E aqui tem dois ovinhos Está escuro aqui Nessa baia Olha aí Olha aí pessoal Agora saiu um ovo Das camurças também Tem que trocar a água Delas Eu uso a panela E aí elas ciscam E jogam a maravalha Dentro da panela E aí tem que sempre Estar trocando Mas eu prefiro usar a panela Por causa que O topete é grande demais E é melhor para elas Beberem água Aqui estão as frisadas Eu voltei com esse galo Para cá Só que elas ficaram um tempo Com aquele galo Pescoço pelado Talvez os ovos Estejam galados Do pescoço pelado E elas já Já começaram a botar Tem um ovo ali Eu já recolhi dois ou três Também vai para a chocadeira Bonito Tem que pôr mais cama aqui E aqui as bramalite Também tem um ovo lá Aí pessoal Esse é o barão Que é o galo Que tem vários filhos Lá Aquele mil flores E aquela lá Que está andando É a Belinda Talvez eu possa Estar confundindo O ovo dela Com dessa daqui Porque eu ainda Não vi essa daqui Botar Então eu penso Que todos os ovos Saem daquela E teve pintinho Que nasceu Dessa de pena no pé Que é a Betane Se todos os ovos Que estão saindo For dela Da mil flores É uma galinha Que bota muito Então valeria a pena Selecionar as filhas Que sair Para produção de ovos Já tem um outro Ovinho dela aqui Já ó Que vai para a chocadeira Também Então essa é a baia Dos caipiras Que tem produzido mais Juntamente com a Pescoço Pelado Com essa baia aqui Que é daqueles frangos Pescoço Pelado Suro As duas galinhas Pescoço Pelado E o galo suro Essa de barbinha Bota pra caramba Aí eles Pessoal Não sai do vídeo não Que eu ainda tenho mais coisa Para mostrar para vocês Vou mostrar Colocando ovos Para chocar Alguma seleção de ovos Que eu vou fazer Vou mostrar um pouco Da roça Que vocês vão ver Mas agora Eu quero fazer Uma explicação E um agradecimento Então escute com atenção O que eu vou dizer Por que diário de um iludido É que eu me iludi Comigo mesmo Eu gravei o vídeo Ensinando como fazer Para as galinhas Botar bastante Esse vídeo Foi ótimo Tanto em visualização Quanto em monetização E eu achei Falei agora Eu vou emplacar Um sucesso atrás do outro Eu vou conseguir Receber todo mês Já fiz vários planos Falei vou criar Uma saga Que eu vou visitar A propriedade dos amigos E mostrar a criação deles Que vai fazer muito sucesso Vou conseguir 30 mil visualizações Por mês Só de vídeo Sobre porca e pira Para mim Construir meu mangueirão E tal E aí não foi bem assim Os próximos vídeos Não foram bem Como eu imaginava Uns foram até bem mal E aí Veio aquele bar de água fria Na gente Você fica desanimado E Então por isso Do iludido Eu achei que ia ser fácil E não é E na verdade Eu não adianta nem Reclamar do YouTube Nada Porque é a construção Do vídeo Que não ficou boa Poderia ter feito melhor Capa melhor Talvez colocar uma trilha sonora Estou investindo Para mudar isso Para melhorar isso Mas É isso que aconteceu Eu me iludi Achando que ia ser Sucesso E Deu aquela baixada De bola Sabe E também eu quero agradecer Porque No vídeo sobre os porcos Eu compartilhei com bastante gente E pedi Para as pessoas Compartilhar Assistir E muita gente Muita gente Assistiu O que eu pedi Então eu fico até emocionado Você vai lá Pede para a pessoa assistir Pede para a pessoa compartilhar E a pessoa realmente pede Realmente assiste Realmente compartilha Realmente comenta O vídeo sobre os mini coxins Já Um dia que eu postei Muita gente comentou Muita gente deixou opinião Então eu fico muito feliz Porque O canal não é nada Sem quem assiste E aí quando a gente tem pessoas Que apoia a gente Que incentiva a gente Isso faz com que a gente Não desista Você vê Você vê Que nem eu vi Me iludi Não é Cheio que ia ser fácil Vi que não é Mas em vez de desanimar O que eu vou fazer Eu vou procurar Melhorar Replanejar Aquilo que eu tinha planejado Errado E seguir em frente Então muito obrigado A todos vocês Agradeço pelo apoio De sempre E já peço Para você apoiar Deixar o joinha Deixar um comentário Se não é inscrito Ainda se inscrever no canal Tem o botão Valeu demais Aqui do canal Se você quiser fazer Alguma doação Pode ficar à vontade Que eu agradeço Não é obrigado Mas se você gosta de mim Quer me incentivar Tem essa opção aí também Beleza Então agora eu vou Para a roça do vizinho Ali que eu vi Que ele colheu milho Eu vou ver se ficou Algum pouco de milho Para trás Para me trazer para os porcos Pessoal Aqui esse ano A seca castigou muito Esse sítio aqui É do vizinho nosso Ano passado Ele mandou eu Catar o milho aqui Deixou né E eu catei muito milho Nesse pedaço Que eu Meu sogro Um milho de excelente qualidade Coisa mais linda Esse ano Olha só Como é que ficou Pelo que me falaram Ele colheu Acho que 20 sacos Por alquere Aqui Quando eles colhem Em média 200 né Até mais Mas para não exagerar Então deu o que 10% Do que era Para produzir Aí pessoal Vim aqui no outro Vizinho Aqui está um pouco Melhor E essa espiga Mais bonita Que eu achei Não está bom Mas nas beiradas Dá para catar um pouco Esse aqui já vou levar Lá para os porcos Pessoal Estou aqui na horta O sol O sol já foi embora E para falar um pouco Sobre a minha rotina De trabalho Para vocês Então Das 7 da manhã Às 11 da manhã De segunda Sexta-feira Bem dizer Eu vou trabalhar Para os vizinhos Ou eu vou Para o seu Eduardo Ou eu vou Para o Valtinho Que é onde Eu estava hoje E depois Quando eu volto Eu almoço E vou mexer Com as galinhas Tratar das galinhas Por água Tratar dos porcos E aí depois Ou eu venho Para a horta Às vezes Ajuda o meu irmão No bananal Cuidar da banana Embalar a banana O bananal Eu tenho de pouco Não tem sobrado tempo E às vezes Quando acontece De não ir trabalhar Para os vizinhos Daí Ou eu fico Aqui na horta Ou eu vou Carpir o terreiro Mexer com os bichos Construir Alguma baia nova Então Minha rotina De trabalho Está sendo Basicamente Essa E grava vídeo Para vocês E agora O dia Está se acabando Mas o vídeo Ainda não Eu vou lá Limpar a chocadeira E vou colocar Mais ovos Para chocar Aí pessoal Mais 36 ovos Para chocar Tem polonesa Preta de topete branco Polonesa prata Polonesa camurça Tem vários Da bramadark Algum da caipira Mais 36 ovos E separei Duas dulces Para consumo E é isso aí Agora é só Esperar Amanhã talvez Eu coloque Alguns das mini garnissé E Vamos ver Quando nascer Eu mostro Para vocês Então esse foi O nosso vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo